Mutual Funds são os fundos de investimento mais comuns no mercado americano. São usualmente disponíveis para aplicação e resgate diariamente e representam uma excelente opção para diversificar o portfólio. Fica aqui que eu vou te contar tudo sobre eles. Para entender melhor, a gente precisa falar sobre o que são os fundos de investimento. De maneira simplificada, esses fundos reúnem o capital de vários investidores para montar uma carteira diversificada que pode contar com ações, títulos de renda fixa ou uma combinação de vários ativos. Eles são administrados por gestores especializados que desenvolvem estratégias e selecionam quais ativos serão necessários para executá-las. Os Mutual Funds podem ser registrados na SEC, órgão regulador americano. Essa é a opção mais usual para investidores residentes nos Estados Unidos. Eles também podem ser registrados junto a reguladores em outras jurisdições, os Offshore Mutual Funds, que é a alternativa para quem quer investir, mas não mora nos Estados Unidos. Os fundos costumam ser classificados e podem ser escolhidos com base na sua estratégia de gestão, ativa ou passiva. A gestão passiva investe com o objetivo de replicar o desempenho de um índice de referência específico, como, por exemplo, o S&P 500. Fundos geridos dessa maneira geralmente não dependem de uma estrutura de gestão mais complexa. Os resultados são despesas gerais mais baixas e taxas mais modestas para clientes. Na estratégia de gestão ativa, vamos encontrar gestores dedicados a tomar decisões continuamente para atingir os objetivos de investimento do fundo. A busca é por superar o desempenho do mercado ou de um índice de referência, sendo normal e até esperado que ajustem as suas estratégias de acordo com os eventos nos mercados e nos ativos onde os fundos investem. Do ponto de vista de estratégia de investimentos, os fundos múltiplos mais comuns são Equity Funds, aqueles que investem em ações. Fixed Income ou Renda Fixa, são os fundos que investem em títulos, ou seja, concentram-se em investimentos que pagam uma taxa de retorno definida. Money Market, que são fundos de renda fixa focados em instrumentos de curto prazo e baixo risco. Balanced, fundos que investem em uma mistura de ativos, como ações e títulos de renda fixa. Index, são os que investem mirando algum índice ou benchmark de referência específico, como S&P 500. Specialty ou fundos temáticos, esses são focados em algum setor, como tecnologia ou saúde. Funds of Funds, que são fundos que investem em outros fundos. E fundos alternativos, que possuem estruturas mais complexas, como por exemplo, os Hedge Funds ou Private Markets. Como você viu, os Mutual Funds concentram-se em estratégias mais líquidas, o que viabiliza o processo de subscrição e resgate em janelas mais curtas, normalmente em uma base diária, e eles são populares entre investidores que desejam construir um portfólio diversificado, com acesso a uma ampla variedade de ativos, de forma simultânea e contando com a expertise de profissionais dedicados. Se você quiser saber mais sobre eles ou assistir outros conteúdos como esse, continue nos acompanhando por aqui. Até mais!